Pelo menos 120 mortos, o balanço mais recente do sismo que atingiu o centro de Itália na madrugada desta quarta-feira, segundo declarações do primeiro-ministro italiano Matteo Renzi. O centro histórico de Amatrice ficou quase completamente arrasado. Segundo o presidente da autarquia local, Sergio Piroggi, não é conhecida a sorte dos cerca de 70 hóspedes de um hotel local que foi destruído pelo terramoto. O chefe do governo italiano visitou a zona de Amatrice, onde falou com membros das equipas de resgate, e sobreviventes do terramoto. Das 120 vítimas confirmadas, 53 foram encontradas nas localidades de Acumoli e Amatrice, outras 20 no município de Arquata del Tronto. Há pelo menos mais 150 pessoas desaparecidas nos escombros e cerca de 2 mil desalojados, de acordo com a Proteção Civil. As autoridades e a Cruz Vermelha continuam a mobilizar esforços para socorrer as zonas mais atingidas pelo sismo.